Será que nem é isso aí, cara? Sai, meu parceiro? Só de boa na situação, meu picha? Óbvio, pai. É nóis, então, meu parceiro. Ó, pode fumar no posto, aí. Não, não é muito bem indicado, não, viu? Falar pra... Cara, quer fumar no posto, cara. Já demorou. Pra pegar é só quando tiver aberta, tá ligado? Vamos esperar um poxa, hein? Só quando tiver aberta e sem som, entre vaso. Bora ver, parece algum louco aí. Tá, vamos esperar um trouxa aí. Nunca subir aqui, cara? Tem nada, uma bosta. O parceiro tá na situação aí. Ele descolou uma pistola pra você. Ô, louco! Rapaziada, não tá fácil de fazer furtos, não. Tá complicado, na verdade. Daqui a pouco aparece um doido aí, a BACC. Aham. Chegar lá da mecânica é mais movimentada, hein, cara? Eu também acho. O povo sai da mecânica e já vai. Assim que o meu brother me responder, eu vou pedir um fuzil pra mim, ou uma doze, e daí eu te lanço a pistola. Fechou, fechou. A pistola tá full bala aqui. Caraca. Vamos tentar ir lá no outro. Lá, que lá vai dar mais bom. Merda de Uno. Vale quanto essa bosta aí? Uno nada. Golf nada. Carro de concessionária gratuito vale nada. Esse carro é gratuito, esse Golf? Não. Mas tem que dar buster lá no e-mail. Aí você ganha ele. Pô, massa, mano. Vou descolar um pra mim também. Entendeu? Pô, só tem Uno nessa porra. Caraca, 309 morador na atividade aí. Nada. Crashou, caiu. O que é que foi? Tava de boa. Encara... Sabe o que que eu pensei, meu brother? Tá bugado, hein? Falei. Eu me passar de iniciante lá no centro, pedir pra dar uma volta com os carros e sumir com ele. Os caras não deixam. Aposto quanto você quiser. Aqui vai ser mais fácil que você que tá pensando. Os caras não deixam. Ah, brother. Aposto que você. Você sabe que eu sou meio persuasivo, né? Eu sei. Eu acho que a gente descola um carrinho aí. Mas é fácil pedir pra dar uma volta aqui. Mas você acha que não vale a pena a sorte. É fácil pedir pra dar uma volta aqui, tá ligado? É verdade. Entendeu? Demorou. Porque aí é mais fácil. Demorou. Eita, nóis. Vai explodir o posto aí, maluco. Chega com calma. Caralho. Nossa, que máquina, moleque do céu. É, só pra quem pode, né? Quanto que é um desse aí? Esse aqui, mano, é lá em Narnia. Tá, mas quanto que sai um carro desse, pra eu ter uma ideia? Ah, eu esqueci. Nossa, velho. Caralho. É, não é pra qualquer um não, hein? Gostei da sua camiseta, Chelsea, hein? Gostou, pessoal? Gostei, mano. Massa pra caralho. Aê, será que tem a possibilidade de eu dar um rolê com vocês nesse carro aí? Cara, eu só tô pedindo uma carona pra ele só. Ah, então beleza. Desculpa aí, brother. Deixa eu perguntar pra você. Ele fecha o teto? Não. Pô, mas que máquina bonita, hein, velho? Esse carro aqui dá só de dois, irmão. Pô, filé, cara, esse carro, mano. Gostei, hein? Gostou? Só faltava ser outra cor, brother. Aí ia apavorar um roxão. Ah, eu gostei dessa cor, hein, cara? Um azul, brother. Azul metálico nervoso. Pô, cara, você não gostou da cor do carro do cara? Não, eu gostei, cara. Mas eu acho que um azul é mais massa, pô. Ele tava azul, mano. Gosto que nem cu, né, brother? Eu tirei o azul pra colocar o larancio. O seu é seu? Você me leva pra dar uma volta desse carro, cara? Ô, mano, eu levo, assim, depois que eu levei esse mano aqui no banco, ó. Ô, então demorou, brother. Massa mesmo, cara. Parabéns pelo carro, hein? Tamo, João. Foda, foda, foda. Oi? Oi? Não entendi que você falou. Vou pegar esse carro aí? Qual? Esse aí vai ficar bonitão na tua, hein, brother? Rapaz, esse daí é chique, hein? É chique, hein, velho? Pô, por que ele fala Narnia? Narnia é uma loja? O site do Brasil. Narnia é uma loja? Massa, sem pila? É, sem dinheiro. Caralho, velho. Pô, você quer ter as coisas massas? Eu jogo isso só com dinheiro, né? É, então, o que você acha? Ah, mas só falta roubar. Esse aí dava pra dar uma rendida nele, né? Yeah. Deixa eu ver se o brother respondeu aqui. Se ele vem passar o fuzil, já vou te passar a pistola agora. É, ele não voltou ainda, brother. Que trecho. Polícia não trancou a moto lá. Ele não trancou. Não trancou, eu vi. Vai lá do vento. Mas é polícia, né? Fala, brother. Fala, meu parceiro. É isso aí. É eu mesmo. Deixei um like lá no canal, beleza? O que é isso, cara? Satisfação. Mandei lá um abraço pro Michael Shelby. Muito obrigado, meu parceiro, hein? Muito obrigado mesmo. Valeu. Eu vi um vídeo de seu lá. Eu vi um vídeo de seu lá sem querer. Aleatório, tá ligado? Aí eu vi lá, eu digo, ah, eu conheço esse cara. É eu mesmo. Vou aqui abaixar você. Um abraço aí. Fechou. De onde que é? De onde que é a sua família, cara? Como é que é? De onde que é a sua faca? Oh, não sei o que você tá falando não, viado. Fala abaixo aí, não. Ih, cara. Mosquei. Ih, tá vendo ali, ó? Não, tô falando que eu vendo Tramontina. Faca Tramontina. Ah, sempre. Beleza, agora eu posso falar. Pois é, esqueci do policial. Que blinders, mano. E aí, brother? Pô, cara, como é que eu vou roubar o policial, brother? Não, ele perguntou na frente do policial pra mim. Qual é a sua faca? Aí eu, ô, que faca, mano. Não sei disso, né? De onde que é seu lugar, local de negócios? Drift, mano. Drift King. Pô, vocês ganham de conversar só? Você tá atrapalhando aí? Não, não, não. Tá de boa. Ih, ó. Olha só o tamanho de clicar, velho. É criança. Ah, ele veio aqui, ó, pra hora. Duvido de você roubar. Ih, véi. Qual é, meu irmão? Olha só, moleque. Caraca, moleque. Caralho, moleque. Que carro louco. Isso é tudo. Puxa. Dá uma volta dele. Mas cadê essa criança, velho? Tá invisível? Olha a criança à frente aí, cara. Ah, ligou. Que coisa exótica, mano. Deixa eu dar uma volta nesse carro aí. Ô, moleque, quer arrumar emprego? Ai, eu? Sim? Eu não, eu não posso trabalhar. Ah, no local que eu contrato a gente não pede carteira não, pô. Pô, dá uma carona nesse carro aí. Ah, pra mim ela tá invisível, pô. Cara, eu acho que ela sumiu. Cadê você? Tô aqui, ué. Você tá me vendo? Não, você sim, cara. Mas cadê a criança, pô? Não tá aparecendo aí? Tive a criança. Ô, criança, tá aí? Caiu. Que não pode não, hein, pai. Hum, papo 10. Eu sentei no carro, pô. Tô ligado, tô ligado. Ovo da prefeitura passa aí. Só pra provar. Ovo da prefeitura passa aí e cobre o IPTU de vocês. Pô, que da hora, mano, o carro. Ô, meu chegado, valeu. Vou lá. Tamo junto, meu parceiro. Tô seguindo lá, cara. Parabéns, hein. É nóis, cara. Tamo junto. Mandar um abraço depois pra família Shelby, beleza? Tá abraçado. Fala que os pick blinds estão na área. Coisa boa. Aí, tamo, eu tenho a hora de chamar o mecânico lá pra botar na caixinha aqui. Não, alguém vai pegar. Esse aqui não pode, tá ligado? Esse carro não pode? Hum, hum. Por quê? Em tese, nós não cabemos nele. E qual que é a pira disso? Aê, meu parceiro. Eu tava cuidando do veículo pra você, hein. Muito obrigado. De nada, querida. Tava aberto, hein, cara. Eu tava cuidando dele pra você. Então, eu tava cuidando, hein. Tamo junto, meu parceiro. Tchau. Fala, meu parceiro. Fala, chefe. Fala, chefe. Ó, boto. É teu chegado? Não é nada. Demorou, então. Olha lá o carrinho de criança lá em cima, lá parado. Se você tivesse me falado que não era teu brother logo, eu tinha pulado em cima da moto e vazado. Mas já tinha alguém lá, né? Não tem problema. Eu rendia ele e depois não beco. Mandava ele vazar. Parado os dois, mão na cabeça. Oxi. Você é bom, velho. Cara maluco, rapaz. Ué, não entendi. O cara veio aqui me... Ah, não, mano. Eu vou passar ele, cara. Não, não. Aqui, espera ele sair pra fora. Tá dentro de novo. Demorou. Me ameaçou aqui, eu vou passar bala nele. Isso, isso. Nós chamamos ele na hora que ele sair. Nós chamamos ele, você taca bala nele. Pronto. Demorou. Ele sair, eu vou falar pra ele encostar aqui e vou render ele. Você entra no carro e sonha. Tá, mas aí se ele tiver arma, ele vai atirar, não sei, né, mano. Ele já tinha falado. Tá, mas eu vou dar armado, né, pai. Pois é, mas ele pulou a mão na cabeça, então... Não, relaxa, pai. Vai falar o que pra ele? Você vai falar, sai do carro, sai do carro. O que você tá mandando a mão na cabeça? É assim mesmo. Não fala assalto não, que não pode assaltar por aqui, não. Vai começar uma conversa tranquila, pai. Só vou tirar a satisfação e vou sacar a arma. Vou falar qual que foi. Tá me querendo me assaltar, brother? Então já passa o carro logo, velho. Vou meter bala em você. Tropa do Uno. Você viu? Não vi o que ele falou. Me xingou e vazou com o carro. Ué, maluco. E essa aí? Cara, não consigo falar, velho. O cara é a música do caralho. O bota tava aberto. E essa aí tá aberto? E aí, de boa? Qual é o meu parceiro? Tem a possibilidade de você dar uma carona? Caraca, velho. Pra que tudo isso aí? Baú pra dar e vender, hein? Valeu, mano. Baú. Baú pra dar e vender. E aí, hein? Que esse, meu peixe? Caralho, motona, hein? Rosona, velho. É nóis, meu peixe. Louca mesmo, hein? Essa você comprou em Narnia também? É, meu peixe. Quanto que tá uma dessa? Vê lá, meu peixe. Oi? Não, não. Pedindo se eu posso dar um rolê. Ah, tá. Suave. Então, desculpa aí. Perdão. Maluco estranho ali, ó. Aqui, ó. Eu acho que ela é trancada. Ó, se deu o cara mais feio. Ah, cabeça de amor, bora. E aí, cabeça de biguina. Ah, peguei tua prima. É isso aí? É os cabeçudos, né, porra? É complicado essa medida de cabeçudo aí que vocês têm. É. É a gangue do cabeça de rola. É foda ser o cara mais bonito da cidade. Pô, vocês têm arma aí? Sabe quem vende? Lógico, né? Acho que eu vou desarmar nessa cidade aqui, perigosa. Não, brother, mas assim, eu quero... Ah, joga oitentão no meu peito que eu te passo a barata. Caralho, isso... Ó, quantas balas você tem? Você quer o quê? Você vai querer uma five quebrada ou você vai querer um negócio de qualidade? Você é de que facção, brother? Você é da barragem. Ah, entendeu. É que eu sou da prova da administração. Não é da do Snow, né? Não, não. Seguinte, ó. Vou te mandar o papo. Fala. Se lançar 100 mil no meu peito agora, eu te mando uma 12. Então mostra ela primeiro, né? Pra nós ver se é verdade. É, vai se ver se tu tem essa... Pô, vou te passar o dinheiro assim, não me passa a arma, caralho. Mas você não é novo na cidade, ô, vacilão? Eu sou novo, brother, mas tem uns contatos, porra. E aí, cara, de conversa piada, rapaz. Você tá vacilando, velho. Você tá falando besteira. Você é novo na cidade, já tem dinheiro. Sou mesmo, brother. Comecei ontem. Você tá fazendo... Ih, que legal, né? Não, brother. Seguinte, e se a gente montar uma... Primeira vez jogando, brother? Como é que eu vou saber das paradas, porra? E se a gente montar uma ganga e sair assaltando de errado assim? Eu gosto desse calconeio. Mas isso não é errado, brother? Não, não, a gente pega emprestado de erro. Não, mas assaltar não é errado na cidade, brother? Não, não. Depende. Depende do quê? Vai, se alguém vai saber ou não. É, pô. Ah, brother. Se tiver denúncia... Aí a gente passa o cara, entendeu? A gente manda ele... Porra, brother! A gente manda ele com esse minhoca. Duvidão se render aqueles malucos daquele carro lá no posto. Ah, mano, mas... Não vou te citar, mano. Nossa, brother! Vai render os malucos ali? Cês tão louco. Ô, essa facção aí não dá, brother. Eu conheço essa facção aí. Essa aí, moleque. Ah, mano, eu não gosto de trabalhar, não. Sou vagabundo. Aí? Aí fica fica na merda. Fala comigo, peixe. Eu quero ser algo. Fala comigo, peixe. Uma coisa legal. Você com a mochila aí da Jamaica. Mas qualquer... Qual foi? Ô, Snow já tá aí? Na sítio? Não, mas... Fala comigo, meu patrão. Cê tá bem mesmo? Opa, bom. Caraca, essa moto aí tava sem combustível? Tava sem combustível. No zero já? Tá no zero. Tá maluco, cara. Pô, cê é bem louco, né? Cê deixa a moto aberta, cara. Cê é bem peitudo mesmo, hein? Pode ficar de boca. Vou descer, vou descer. Cê tô dando ideia. Confio nas pessoas, né, cara? Cê é bem maluco aí, cara. Quero não, mas se eu quiser te roubar, eu tinha roubado. Gostei de ser, cara. Gostei, é dói. Valeu. Gostei, parceiro. Até mais. O cara é maluco ali, deixou a moto aberta. Ó, mas cês querem vender uma 12? E cadê essa 12 aí? O cara falou comigo que... Cadê a 12, cara? Por que cê tá querendo comprar arma se você vende arma? Eu queria comprar arma não, viado. Eu tava querendo comprar outra coisa. Mas cê não quis... Eu acho, sabe o quê, brother? Posso te falar a real? Que tudo tem 12 porra nenhuma. Eu não tenho 12. Eu não falei que tem 12. Você falou, joga 100 mil no meu peito que eu te dou uma 12? Ele falou que tem 12. Tá com conversa afiada aí, amigo. Então, cadê essa 12 aí? Cadê a 12 aí? Fala aí. 12? Que 12. Conversa afiada lá do cara, mano. É, o cara falou ali em cima. Sai fora, então. Conversa afiada do caralho. Mano, eu tenho aquela... Como é que é o nome dela? 5M? Não, aquela lá que é... Não tem nada, não. Tem nada, não. Tem nada, tem nada. Não tinha mostrado já. Tem nada, nada. Tem nada, isso aí. Brother, eu só te falo uma coisa. Vai lá comigo, cara. O que é isso, cara? Tá maluco? Tem nada pra você, não. Maloqueira. Seu maloqueira. Cara, você vai conhecer uma ganguezinha com ódio no zóio, velho. Eu gostei do cowboy. Maloqueira. O cara tá de tiração, brother. Tem 12 nada. É daqui, ó. Ó a gasolina. O cara lá é maluco. Batei todo mundo, rapaz. Mano, eu vou dar um tiro nesse cara aí. O cara é maluco. Acho que eu roubo a moto no maluco lá, mas não quero roubar não. O cara é maluco. Vou meter uma bala em você, velho. Se você me dá um soco de novo. Sem querer. Vou meter bala. Sem querer o caralho, brother. Vai achando, então. Então puxa, então. Esse não é o cara da 12? Cadê a 12, então? Cadê a 12, mano? Eu queria comprar, porra, a 12. Cadê essa merda? Se você sacasse a 12, eu jogo sem conto no teu peito. Eu não tenho 12. É ele que tem 12. Por que esse cara tá querendo 12 desse jeito? Eu quero te copar. Qual foi, maluco? Vai jogar a 12 na minha, eu te jogo sem conto no peito. Ah, gostei. Vamos lá pegar no carrinho. Não, viado. Vai no Uno, não. Agora já era. Vai no meu carro. Ah, tá. Fica um mosco com as caras aí, vou. Fica um mosco com as caras aí. Que cara, brother? Se você não quer vender essa, para, caralho. Você não tem dinheiro, não, cara? Tenho sim, porra. Acabou de entrar na verdade, já tem dinheiro. Ué? Eu não acabei de te falar do Snow pra você, não? Snow. Cara, eu vou te apresentar ele, mano. Aí você vai entender o que eu tô te falando. Ah, isso é conversa, tá boi do rosto. Conversa, fiado? Então pergunta aí pro pessoal se eles conhecem o Snow na cidade. Aí você vai ver o que eu tô falando. Ah, Snow. Ah, então beleza, irmão. Quero ver, então. Eu tô desacreditando mesmo. Gabigol. Vamos parar, cowboy. Deixa a catar essa arma aí. Foda-se esse cara aí. Não tem porra nenhuma. Não tem porra nenhuma. Então tá, então tá. Vai lá. Tem esse bolinho. É o quê? Rala peito então, eu sou bosta. Parou, viado. Navizeira, pick blinders. Coisa boa, meu patrão. Bonita, hein? Bonita, parabéns. Tá chique. Esse aí tá chique. Chique mesmo, hein? Valeu, Zé. Abraço. É nóis, meu rei. Valeu, tamo junto, querido. Oi. Você conhece alguém que lava dinheiro aí? Cara, tá maluco? Eita porra. O cara atacou. Corre daí, o cara atacou o carro no posto. Ele queria te matar, pegar sua arma, cara. Vamos lá saquear eles, bão de louco. Vamos lá então, pegar esse maluco aí. Tem que esperar parar de explodir. Moró. Parou. Parou nada. Caralho, velho. Tomara que morreram. Tomara que morreram, velho. Eu quero pegar... Acho que parou, acho que parou. Parou não, parou não. Não, não escuta aí. É, o cara caiu, hein. Cadê o carro dos malucos? Na verdade, cadê os malucos? Basaram. Oi, fala, mano. Fala. Você quer que eu peguei o jantar? O motor batido. Eita. Calma, vou atropelar ninguém, sou. Tá, meu parceiro. E o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, por gentileza, né? Não, pelo amor de Deus, né, cara? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe seu like e manda para aquele amigo seu que curte um rpzinho, né? Valeu. Tchau, 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 tchau.